A prosa é entre amigos na roda de conversa que se formou na fazenda do amigo Guto, no interior de Honório Serpa. Enquanto o fogo vai cozinhando o carreteiro para a janta, o descanso necessário. Afinal, é o primeiro de uma longa atropiada. Trinta dias, mais de novecentos quilômetros. Seu Hamilton Valentim Silveira, 66 anos, e o filho Reginaldo Silveira, receberam a parceria dos amigos Sérgio Zílio Giraldi, que já fez essa atropiada, e Lauro Ferreira, primeira vez. Pai e filho estão na atropiada para pagar promessa. Meu filho que era pequeno, ele tinha um problema que ele, até uns seis, sete anos, levei-me no método, fizemos cinquenta exames e não tinha nada. De vez em quando dava um negócio dele assim, que estava por morto. Daí eu fiz a promessa, que quando ele ficasse grande, nós íamos levar ele lá. Eu já levei uma foto dele, porque eu já fui lá, já levei uma foto dele para ir lá, mas agora deu certo dele junto. Primeira coisa, a fé, Nossa Senhora Aparecida, e nós fizemos uma promessa com o pai também, no início da pandemia, que se nós, podia até passar pelas doenças do Covid, mas se não acontecesse nada com nós, nós íamos de a cavalo para o Aparecido Norte. E estamos hoje cumprindo essa promessa. As imagens feitas por eles marcou a despedida da família da comunidade Nossa Senhora do Carmo Cachoeirinha. Depois, o grupo pegou a estrada. A equipe de apoio, formada pelo servidor público Moacir, que está de férias, Edemar Fridi, cozinheiro, e Cleonir Antônio da Rosa, auxiliar, viaja neste ônibus, que tem a estrutura de cozinha e também leva as mulas e burgos para alternar na viagem. Ao todo, são onze animais. Depois do primeiro dia, descansam no pasto. Rogério Augusto Albino, o Guto, anfitrião na primeira noite, já foi até Aparecida em outra cavalgada e sabe bem a importância de receber os amigos na fazenda. Várias tropeadas a gente já fez e todos os lugares que a gente passa, a gente sempre é bem recebido. E é uma honra a gente receber aqui os companheiros da gente, porque nesse meio a gente tem muitas pessoas de caráter firme. Então é uma honra. Minha propriedade aqui sempre está de portas abertas para tudo, quanto é tropeiro que quiser vir. Os tropeiros devem chegar na Aparecida no Dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro. Até lá, muitas histórias para contar. Eles vão enviar para a nossa equipe as imagens da cavalgada, como essas ao sair na manhã desta terça-feira de Honório Serpa, abaixo de chuva. Vem lá, vista, companheira.